...e pronunciada como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, 13 e 4, e parágrafo 4º, segunda parte do Código Penal, conforme o artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.072, barra 90, e no artigo 211, capítulo do Código Penal. Evandro Virganovics, já qualificado nos autos, foi denunciado e pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3 e 4, e parágrafo 4º, segunda parte do Código Penal, conforme o artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.072, barra 90, do artigo 211, capítulo do Código Penal. Adoto até aqui o relatório juntado aos autos. Nesta data, os acusados foram submetidos a julgamento pelo Tribunal de Júri, sendo que o Conselho de Sentença reconheceu, por maioria, a, em relação ao réu Leandro Gouldri, a existência dos delitos descritos nos fatos 1, homicídio, 2, ocultação de cadáver e 3, falsidade ideológica da denúncia e da respectiva autoria, afastando a tese defensiva de negativa de autoria. Também reconheceu, por maioria, quanto ao delito de homicídio, fato 1, as qualificadoras de motivo torpe, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal, mediante paga e promessa de recompensa, artigo 121, parágrafo 2º, 1 do Código Penal, motivo fútil, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Penal, emprego de veneno, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3 do Código Penal, mediante dissimulação, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal, e a causa de aumento de pena prevista no artigo 121, parágrafo 4º, segunda parte do Código Penal, crime praticado contra pessoa menor de 14 anos. Quanto à regra, a Cielo Gullini, a existência dos delitos descritos nos fatos 1, homicídio, e 2, ocultação de cadáver, 2, da denúncia, e a respectiva autoria, afastando a tese defensiva quanto ao primeiro fato de desclassificação por homicídio culposo, também reconheceu, por maioria, quanto ao delito de homicídio, fato 01, as qualificadoras do motivo torpe, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal, mediante paga e promessa de recompensa, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal, motivo fútil, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Penal, emprego de veneno, parágrafo 2º, inciso 3 do Código Penal, mediante dissimulação, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal, e a causa de aumento de pena prevista no artigo 121, parágrafo 4º, segunda parte do Código Penal. Crime praticado contra pessoa menor de 14 anos. Bem como afastou a causa de diminuição de pena prevista no artigo 26, parágrafo único do Código Penal. Em relação à ré de Ouvânia Virgenovics, a existência dos delitos descritos nos fatos 1, homicídio, e 2, ocultação de cadáver da denúncia e da respectiva autoria, afastando as teses defensivas quanto ao delito de homicídio, de negativa de autoria, coação moral irresistível, participação de crime menos grave, participação de menor importância e homicídio privilegiado. Também reconheceu por maioria quanto ao delito de homicídio, fato 1, as qualificadoras mediante PAC e promessa de recompensa, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal, emprego de veneno, parágrafo 2º, inciso 3 do Código Penal, mediante dissimulação, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal, e a causa de aumento de pena prevista no artigo 121, parágrafo 4º, segunda parte do Código Penal. Crime praticado contra pessoa menor de 14 anos. Quanto ao réu Evandro Virganovics, a existência dos delitos escritos nos fatos 1, homicídio, e 2, ocultação de cadáver, e sua respectiva autoria, afastando a tese defensiva de negativa de autoria. Também afastou por maioria quanto ao delito de homicídio, fato 1, as qualificadoras de emprego de veneno, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3 do Código Penal, e mediante dissimulação, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal, condenando-o na forma simples do delito. Por fim, reconheceu a causa de aumento de pena prevista no artigo 121, parágrafo 4º, segunda parte do Código Penal. Crime praticado contra pessoa menor de 14 anos. Diante de todo exposto, declaro condenados os réus Leandro Boldrini, como em curso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, 2, 13, 4, e parágrafo 4º, segunda parte, todos do Código Penal, conforme o artigo 1º, inciso 1, da Lei 8.072, barra 90, no artigo 211, capte, também no Código Penal, e no artigo 299, capte, do mesmo Estatuto Repressivo. Graciele Ugolini, como em curso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, 2, 13, 4, e parágrafo 4º, segunda parte, todos do Código Penal, conforme o artigo 1º, inciso 1, da Lei 8.072, barra 90, e no artigo 211, capte, do mesmo Estatuto Repressivo. Edelvânia Virganovics, como em curso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3 e 4, e parágrafo 4º, segunda parte, todos do Código Penal, conforme o artigo 1º, inciso 1, da Lei 8.072, barra 90, e no artigo 211, capte, do Código Penal. Evandro Virganovics, como em curso nas sanções do artigo 121, capte, e parágrafo 4º, segunda parte, do Código Penal, e do artigo 211, capte, do Código Penal. Passo a adusar a pena. Réu Leandro Boudry, primeiro fato, homicídio qualificado. Primeira fase da dosimetria, circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. A culpabilidade, identificada como grau de reprovabilidade da conduta, considerando as condições pessoais do imputado e circunstâncias fáticas a envolverem o delito praticado, excedeu ao ordinário. Nessa senda, aponto que as peculiaridades do caso concreto evidenciam a necessidade de maior censurabilidade do agente na medida em que o acusado e a madrasta, a correta graciel, perpetravam atos de violência psicológica e humilhação contra a vítima, conforme se infere especialmente nos vídeos extraídos do telefone celular do acusado, folha 4225, barra 4230. Destaco ainda que o réu, em vez de proteger a vítima, seu filho, o qual estava sob seus cuidados, obrigavam a pedir desculpas à madrasta, se mostrando conivente com as ameaças de morte proferidas por ela em face de Bernardo. Essa conduta do réu é incompatível com a figura paterna, merecendo maior reprovação, na medida em que deveria ter dado maior proteção e atenção ao filho, sobretudo após o suicídio da mãe, o que não fez. Há também de se considerar que, além de pai, o acusado trabalhava na área da saúde, onde impera com mais vigor o princípio da proteção ao direito à vida. Assim, tenho que a reprovabilidade dessas condutas é exigida, sendo a culpabilidade do réu mais acentuada, o que justifica um aumento de pena em um ano e seis meses de reclusão. Com relação aos antecedentes, verifico que o réu é tecnicamente primário, consoante certidão de antecedentes de folha 8354 e 8355. A conduta social do réu foi abonada, conforme o depoimento das testemunhas Lori Heller, Maria Lúcia Cremonese, Rosângela Andréa Pinheiro, Luiz Omar e Marilise Cecília Reitz, em plenário, justificando uma redução da pena em um ano e seis meses de reclusão. A personalidade apresenta traços dissonantes que devem repercutir no apenamento básico. Com efeito, as circunstâncias específicas que envolveram a prática do crime, em hora de exame, demonstram a presença de uma frieza emocional e uma insensibilidade acentuada por parte do réu, o qual, mesmo sabendo do desaparecimento e morte do seu filho Bernardo, no dia 4 do 4 de 2014, foi trabalhar normalmente no dia 7 do 4 de 2014, realizando um procedimento cirúrgico no hospital dessa cidade, conforme relatos dos médicos, colegas do acusado. Ademais, no dia dos fatos, o réu, a companheira e corré Graciele, a filha do casal e a vítima, tiveram um almoço em família, ocasião em que Bernardo se mostrava feliz, conforme relatos das testemunhas, sendo que, logo após o fato, os acusados, como se não possuíssem nenhum vínculo afetivo ou emocional com a vítima, o conduziram para a morte, ministrando dosagem letal da substância midazolam, o que choca o sentimento e a sensibilidade do homem médio. Ainda mais porque o conjunto probatório trazido aos autos deixou bem caracterizado que esse desequilíbrio emocional demonstrado pelos réus constitui a mola propulsora para a prática do homicídio. Assim, aumenta a pena em um ano e seis meses de reclusão. Os motivos do crime são objetos das qualificadoras, de modo que não podem ser valorados nessa fase. As circunstâncias desbordaram no ordinário. De acordo com as provas coligidas, o crime foi premeditado, na medida em que a correga a Ciele, com total ciência e apoio moral e material do acusado Leandro, no dia 2 do 4 de 2014, deslocou-se até a cidade de Frederico Westphalen, onde adquiriu os equipamentos necessários para a abertura da cova e da soracáustica jogada sobre o cadáver da vítima, bem como do medicamento utilizado para causar a morte de Bernardo. Outro sim, a vítima possui apenas 11 anos de idade na data do fato, certidão de nascimento de folha 1603, circunstância que se mostra reprovável, não só pela juventude da vítima, o que será valorado na terceira fase, considerando a causa de especial aumento previsto no artigo 121, parágrafo 4, segunda parte do Código Penal, mas também pela covardia que a ação representa, especialmente diante do dever jurídico de amparo e proteção à criança, assegurado pela Constituição Federal em seu artigo 227. O fato do réu ter matado uma criança, seu próprio filho, nas circunstâncias descritas acima, denota um descontrole emocional e uma perversidade extraordinária, razão pela qual aumenta a reprimenda em um ano e seis meses de reclusão. As consequências do delito são as normais ao tipo, o comportamento da vítima e nada contribui para a prática delitiva. Considerando o exame operado nas circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 15 anos de reclusão. Segunda fase da dosimetria, agravantes e atenuantes genéricas. Na segunda fase, considerando que os jurados reconheceram a existência de quatro qualificadoras, utilizo-as, com exceção da primeira, motivo torpe, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal, usada para qualificar o delito, para agravar a pena, sendo elas, ter o acusado cometido o crime por motivo fútil, artigo 161, inciso 2A do Código Penal, com emprego de veneno, artigo 61, inciso 2D do Código Penal, e mediante dissimulação, artigo 61, inciso 2C do Código Penal, razão pela qual, aumento a pena provisória em dois anos para cada agravante. Presente também, a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso 2E do Código Penal, considerando que o crime foi cometido contra descendente, conforme certidão de nascimento da vítima, Bernardo, de folhas 1603, pelo que aumenta a pena provisória em dois anos. Assim, torna a pena intermediária em 23 anos de reclusão. Terceira fase da dosimetria da pena, causas de especial aumento ou diminuição. Na terceira fase, os jurados reconheceram a causa de especial aumento prevista no artigo 121, parágrafo 4º, segunda parte do Código Penal, tendo em vista que o crime foi praticado contra a vítima menor de 14 anos, considerando que Bernardo possuía, na época dos fatos, 11 anos de idade, pelo que aumenta a pena provisória em um terço, razão pela qual torna a pena definitiva em 30 anos e 8 meses de reclusão. Da ocultação de cadáver. Primeira fase da dosimetria, circunstâncias judiciais do artigo 59. A culpabilidade, identificada como grau de reprovabilidade da conduta, considerando as condições pessoais do imputado e circunstâncias fáticas envolverem o delito praticado, não excedeu ao ordinário. Com relação aos antecedentes, verifico que o réu é tecnicamente primário, consoante certidão de antecedentes de folha 8354-8355. A conduta social do réu foi abonada, conforme depoimento das testemunhas Lori Heller, Maria Lúcia Cremonesi, Rosângela Andréa Pinheiro, Luiz Omar e Marilize Cecília Renz, em plenário, justificando uma redução da pena em dois meses de reclusão. A personalidade apresenta traços dissonantes que devem repercutir no apenamento básico. Com efeito, as circunstâncias específicas que envolveram a prática do crime, ora em exame, demonstram a presença de uma frieza emocional e uma insensibilidade acentuada por parte do réu, o qual, mesmo sabendo do desaparecimento do filho e a morte de seu filho Bernardo no dia 4 do 4, foi trabalhar normalmente no dia 7 do 4, realizando um procedimento cirúrgico no hospital dessa cidade, conforme relatos dos médicos colegas do acusado. Ademais, no dia dos fatos, o réu, a companheira e corré Graciele e a filha do casal e a vítima tiveram um almoço em família, ocasião em que Bernardo se mostrava feliz, conforme relatos das testemunhas, sendo que, logo após o fato, os acusados, como se não possuíssem nenhum vínculo afetivo ou emocional com a vítima, o conduziram para a morte, ministrando dosagem letal da substância midazolam, o que choca o sentimento e a sensibilidade do homem médio, ainda mais porque o conjunto probatório trazido aos autos deixou bem caracterizado que esse desequilíbrio emocional demonstrado pelos réus constitui a mola propulsora para a prática do homicídio. Assim, aumenta a pena em dois meses de reclusão. Os motivos do crime são como usa a espécie, as circunstâncias não desbordarem do ordinário, as consequências do delito são as normais do tipo. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. Considerando o exame operado nas circunstâncias judiciais, fixo a pena base em um ano de reclusão e dez dias multa. Segunda fase da dosimetria, agravantes e atenuantes genéricas. Na segunda fase, verifico estarem presentes as seguintes circunstâncias agravantes. Artigo 62, inciso 4 do Código Penal, na medida em que o réu participou do crime mediante paga e procomerça de recompensa, eis que efetuou o pagamento de seis mil reais em dinheiro por interposta pessoa a corré Edelvânia Virganovics, além da promessa de auxílio financeiro para aquisição de um imóvel. Artigo 61, inciso 2b do Código Penal, tendo em vista que a ocultação de cadáver foi cometida para assegurar a impunidade do crime de homicídio. Artigo 61, 2, a linha H do Código Penal, considerando que o crime foi cometido contra a criança, visto que a vítima Bernardo possuía 11 anos de idade ao tempo do fato, conforme certidão de nascimento de folha 1603. Artigo 61, inciso 2, a linha E do Código Penal, visto que o crime foi cometido contra descendente do réu, certidão de nascimento de folha 1603. Assim, aumenta a pena provisória em três meses para cada circunstância agravante, razão pelo qual torna a pena intermediária em dois anos de reclusão e 18 dias de multa. Terceira fase da dosimetria, causas de especial aumento ou diminuição. Na terceira fase, ausentes causas de especial aumento e diminuição da pena, pelo que torna a pena definitiva em dois anos de reclusão e 18 dias multa. Terceiro fato, falsidade ideológica, Primeira fase da dosimetria, circunstâncias judiciais do artigo 59. A culpabilidade, identificada como grau de reprobabilidade da conduta, considerando as condições pessoais do imputado e circunstâncias fáticas envolverem o delito praticado, não excedeu ao ordinário. Com relação aos antecedentes, verifico que o réu é tecnicamente primário, com sua incertidão de antecedentes de folha 8357 e 8355. A conduta social do réu foi abonada, conforme depoimento das testemunhas Lori, Maria, Rosângela, Luísa Mar e Marilise Cecília em plenário, justificando uma redução da pena em dois meses de reclusão. A personalidade apresenta traços dissonantes que devem repercutir no apenamento básico. Com efeito, as circunstâncias específicas que envolveram a prática do crime, ora em exame, demonstram a presença de uma frieza emocional e uma insensibilidade acentuada por parte do réu, o qual, mesmo sabendo do desaparecimento e morte do seu filho Bernardo no dia 4 do 4, foi trabalhar normalmente no dia 7, realizando o procedimento cirúrgico no hospital dessa cidade, conforme relatos dos médicos, colegas do acusado. Ademais, no dia da morte da vítima, o réu, a companheira e corré Graciele, a filha do casal e a vítima, tinham um almoço em família, ocasião em que Bernardo se mostrava feliz, conforme relatos das testemunhas, sendo que logo após o fato, os acusados, como se não possuíssem nenhum vínculo afetivo ou emocional com a vítima, o conduziram para a morte, ministrando a dosagem letal da substância midazolam, o que choca o sentimento e a sensibilidade do homem médio, ainda mais porque o conjunto probatório trazido aos atos deixou bem caracterizado que esse desequilíbrio emocional demonstrado pelos réus constitui a mola propulsora para a prática do homicídio. Assim, aumenta a pena em dois meses de reclusão. Os motivos do crime são comuns à espécie, as circunstâncias não desbordarem do ordinário, as consequências do delito são as normais ao tipo. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. Considerando o exame operado nas circunstâncias judiciais, fixo a pena base em um ano de reclusão e dez dias multa. Segunda fase da dosimetria. Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes de modo que resta a pena intermediária mantida em um ano de reclusão e dez dias multa. Terceira fase. Na terceira fase, ausentes causas de especial aumento e diminuição da pena pelo que torna definitiva a pena em um ano de reclusão e dez dias multa. Por fim, reconheço configurado o concurso material, artigo 69 do Código Penal, entre os delitos porque essas condutas criminosas praticadas pelos réus são absolutamente autônomas. Assim, as penas privativas de liberdade aplicadas para os delitos devem ser somadas, de sorte que sua condenação definitiva recai na pena de 33 anos e oito meses de reclusão. Quanto à pena de multa, considerando que as penas do segundo e do terceiro fatos devem ser somadas, segundo infere-se no artigo 72 do Código Penal, totalizando 28 dias multa, a razão de um terço do salário mínimo nacional, considerando sua situação econômica. Regime de cumprimento, fixo o regime inicialmente fechado nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal e do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.072,90. Ainda com relação ao regime de pena, considerando o disposto no artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 12.736,12, deverá ser observado que o réu permaneceu preso preventivamente no período entre 13 e 4 de 2014 até a presente data, totalizando 1.797 dias. Todavia, deduzido o período de pena já cumprido do total fixado, resta cumprir o período de pena superior a 8 anos, na forma do artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, pelo que fica mantido o regime inicial fechado. Reconheço a hediondez do crime de homicídio praticado pelo réu forte no artigo 1º, inciso 1, do ano da Lei 8.072,90. Da ré, Graciele Ugolini. Primeiro fato, homicídio qualificado. Primeira fase, dosimetria. Culpabilidade, identificada como o grau de reprovabilidade da conduta, considerando as condições pessoais da imputada e circunstâncias fáticas a envolverem o delito praticado, excedeu o ordinário. Nessa cena, aponto que as peculiaridades do caso concreto evidenciam a necessidade de maior censurabilidade do agente, na medida em que a acusada e o Correio Leandro perpetravam atos de violência psicológica e humilhação contra a vítima, conforme se infere, especialmente nos vídeos extraídos do telefone celular do Correio Leandro, Folhas 4.225, 4.230. Destaco ainda que a ré, em vez de proteger a vítima, seu enteado, o qual estava sob seus cuidados, proferiu contra ele ameaças de morte. Essa conduta da ré merece maior reprovação, na medida em que deveria ter dado proteção e atenção à vítima, sendo a culpabilidade da ré mais acentuada, o que justifica o aumento de um ano e seis meses de reclusão. Com relação aos antecedentes, verifico que a ré é tecnicamente primária. A conduta social da ré não foi desabonada. A personalidade apresenta traços dissonantes que devem repercutir no apenamento básico. Com efeito, as circunstâncias específicas que envolveram a prática do crime ora em exame demonstram a presença de uma frieza emocional e uma insensibilidade acentuada por parte da ré. No dia da morte de Bernardo, a ré, o corréu, a filha do casal e a vítima tiveram um almoço em família, ocasião em que Bernardo se mostrava feliz conforme relatos das testemunhas. Sendo que logo após o fato, os acusados, como se não possuíssem nenhum vínculo afetivo ou emocional com a vítima, o conduziram para a morte, ministrando a dosagem letal da substância midazolã, o que choca o sentimento e a sensibilidade do homem médio, ainda mais porque o conjunto probatório trazido aos autos deixou bem caracterizado que esse desequilíbrio emocional demonstrado pelos réus constitui a mola propulsora para a prática do homicídio. Assim, aumenta a pena em um ano e seis meses de recusão. Os motivos do crime são objetos das qualificadoras, de modo que não podem ser valorados nessa fase. As circunstâncias desbordaram do ordinário. De acordo com as provas proligidas, o crime foi premeditado, na medida em que a correga a Ciel com total ciência e apoio moral e material do acusado Leandro, no dia 2 de 4 de 2014, deslocou-se até a cidade de Frederico Vesfale, onde adquiriu os equipamentos necessários para a abertura da cova e da soda cáustica jogada sobre o cadáver da vítima, bem como do medicamento utilizado para causar a morte de Bernardo. Outro sim, a vítima possuía apenas 11 anos de idade na data do fato, certidão de nascimento de folha 1603, circunstância que se mostra reprovável não só pela juventude da vítima, o que será valorado na terceira fase, considerando a causa de especial aumento previsto no artigo 121, parágrafo 4, segunda parte do Código Penal, mas também pela covardia que a ação perpetrada, especialmente diante do dever jurídico de amparo e proteção à criança, assegurado pela Constituição Federal em seu artigo 227. O fato da ré ter matado uma criança nas circunstâncias escritas acima denota um descontrole emocional e uma perversidade extraordinária, razão pela qual aumento a reprimenda em um ano e seis meses de reclusão. As consequências do delito são as normais ao tipo. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. Considerando o exame operado das circunstâncias judiciais, fixa a pena-base em 16 anos e seis meses de reclusão. Segunda fase. Na segunda fase, considerando que os jurados reconheceram a existência de quatro qualificadoras, utilizo-as, com exceção da primeira, motivo torco, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal, usada para qualificar o homicídio, para agravar a pena, sendo elas, ter a acusada cometido o crime por motivo fútil, artigo 61, 2A do Código Penal, com emprego de veneno, artigo 61, inciso 2D do Código Penal e mediante dissimulação, artigo 61, 2C do Código Penal, razão pela qual aumenta a pena provisória em dois anos para cada agravante. Presente ainda a agravante prevista no artigo 61, inciso 2F do Código Penal, considerando que o crime foi cometido, prevalecendo-se das relações domésticas de coabitação, na medida em que a vítima Bernardo residia com a acusada, pelo que aumenta a pena provisória em dois anos. Não obstante, o pedido defensivo, deixe de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, considerando que parcial, na medida em que a acusada confessou a prática do crime diverso do que pronunciada e condenada, confissão qualificada, o que não importa em redução na sua pena. Ademais, a confissão parcial da acusada não foi utilizada como prova para ensejar a condenação da ré pelo Conselho de Sentença. Assim, torno a pena intermediária em 24 anos e 6 meses de reclusão. Terceira fase da dosimetria. Na terceira fase, os jurados reconheceram a causa de especial aumento previsto no artigo 121, parágrafo 4º, segunda parte do Código Penal, tendo em vista que o crime foi praticado contra a vítima menor de 14 anos, tendo em vista que Bernardo possuía na época dos fatos 11 anos, pelo que aumenta a pena provisória em um terço, razão pela qual torna-o definitiva a pena em 32 anos e 8 meses de reclusão. Ocultação de cadáver. A primeira fase, a culpabilidade identificada como grau de reprovabilidade da conduta, considerando as condições pessoais imputadas circunstâncias fáticas envolverem o delito, não excedeu ao ordinário. Com relação aos antecedentes, verifico que a ré é tecnicamente primária. A conduta social da ré não foi desabonada. A personalidade apresenta traços dissonantes que devem repercutir no apenamento básico. Com efeito, as circunstâncias específicas que envolveram a prática do crime ou em exame demonstram a presença de uma frieza emocional e uma insensibilidade acentuada por parte da ré. No dia da morte de Bernardo, a ré, o corré, o Leandro, a filha do casal e a vítima tiveram um almoço em família. Ocasião em que Bernardo se mostrava feliz, conforme relatos das testemunhas, sendo que logo após o fato, os acusados, como se não possuíssem nenhum vínculo afetivo ou emocional com a vítima, o conduziram para a morte, ministrando dosagem letal da substância midazolam, o que choca o sentimento e a sensibilidade do homem médio. Ainda mais porque o conjunto probatório trazido aos autos deixou bem caracterizado que esse desequilíbrio emocional demonstrado pelos réus constitui a mola propulsora para a prática do homicídio. Assim, aumenta a pena em dois meses de reclusão. Os motivos do crime são normais à espécie. As circunstâncias não desbordaram do ordinário. As consequências do delito são as normais ao tipo. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. Considerando o exame operado às circunstâncias judiciais, fixo a pena base em um ano e dois meses de reclusão e doze dias morta. Segunda fase. Na segunda fase, verifico estarem presentes as seguintes circunstâncias agravantes. Artigo 62, inciso 1 do Código Penal, na medida em que a ré participou do crime imediante paga e promessa de recompensa, eis que efetuou o pagamento de seis mil reais em dinheiro a Corréa e Delvânia, além da promessa de auxílio financeiro para aquisição de um imóvel. Artigo 61, inciso 2B do Código Penal, tendo em vista que a ocultação de cadáver foi cometida para assegurar a impunidade do crime de homicídio descrito no primeiro fato. Artigo 61, 2H do Código Penal, considerando que o crime foi cometido contra a criança, visto que a vítima Bernardo possui 11 anos de idade ao tempo do fato, conforme certidão de nascimento constante à Folha 1603. Artigo 61, inciso 2F do Código Penal, eis que o crime foi cometido, prevalecendo-se das relações domésticas de coabitação, na medida em que a vítima Bernardo residia com a ré e o correu Leandro Boldrini, pai da vítima. Aumento a pena provisória em três meses de reclusão para cada circunstância agravante. Presente também a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, 3 do Código Penal, considerando que a ré confessou durante a sessão de julgamento ter ocultado o cadáver da vítima, razão pela qual reduzem três meses de reclusão. Assim, torna a pena intermediária em um ano e 11 meses de reclusão e 21 dias multa. Terceira fase Ausentes causas de especial aumento ou diminuição da pena, pelo que torna a pena definitiva em um ano e 11 meses de reclusão e 21 dias multa. Concurso material Por fim, reconheço configurado o concurso material entre os delitos porque essas condutas criminosas praticadas pelo réu são absolutamente autônomos. Assim, as penas privativas de liberdade aplicadas para os delitos devem ser somadas, de sorte que sua condenação definitiva recai na pena de 34 anos e 7 meses de reclusão. Quanto à pena de multa, condeno a réu no pagamento de 20 dias de multa à razão de um terço do salário mínimo nacional considerando sua situação econômica. Regime de cumprimento de pena. Fixo o regime inicialmente fechado nos termos do artigo 33 parágrafo 2º do Código Penal e do parágrafo 1º do artigo 2º da lei 8.072-90. Ainda com relação ao regime de pena, considerando o disposto no artigo 387 parágrafo 2º do Código de Processo Penal com redação dada pela lei 12.736-12, deverá ser observado que a ré permaneceu presa preventivamente no período entre 13 e 4 de 2014 até a presente data, totalizando 1797 dias. Todavia, deduzido o período entre 13 e 4 de 2014 até a presente data, totalizando, desculpa, todavia, deduzido o período de pena já cumprido do total fixado, resta cumprir período de pena superior a 8 anos na forma do artigo 33 parágrafo 2º do Código Penal, pelo que fica mantido o regime inicial fechado. Reconheça a odiandez do crime de homicídio praticado pelo réu. Forte no artigo 1º inciso 1 da lei 8.072-90. Ré, Eteovania Virganovics. Primeiro fato, homicídio qualificado. Primeira fase, culpabilidade identificada como grau de reprovabilidade da conduta, considerando as condições pessoais da imputada e circunstâncias fáticas a envolverem o delito praticado, não excedeu ao ordinário. Com relação aos antecedentes, verifico que a ré é tecnicamente primária, consoante certidão de folhas antecedentes 8358. A conduta social da ré não foi desabonada. A personalidade não apresenta traços dissonantes que possam repercutir no apenamento básico. Os motivos do crime são comuns à espécie. As circunstâncias não desbordaram do ordinário. As consequências do delito são as normais ao tipo. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. Considerando o exame operado nas circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 12 anos de reclusão. Segunda fase. Na segunda fase, considerando que os jurados reconheceram a existência de três qualificadoras, utilizo-as, com exceção da primeira, para agravar a pena, sendo elas ter acusada cometido crime com emprego de veneno e mediante dissimulação, razão pela qual aumentam a pena provisória em dois anos para cada gravante. Assim, torna a pena intermediária em 16 anos de reclusão. Terceira fase. Na terceira fase, os jurados reconheceram a causa de especial aumento previsto no artigo 121, parágrafo 4º, segunda parte do Código Penal, tendo em vista que o crime foi praticado contra a vítima menor de 14 anos, tendo em vista que Bernardo possuía na época dos fatos 11 anos, pelo que aumenta a pena provisória em um terço, razão pela qual torna a pena definitiva em 21 anos e 4 meses de reclusão. Ocultação de cadáver. Primeira fase da dosimetria. A culpabilidade, identificada como grau de reprobabilidade da conduta, considerando as condições pessoais imputadas, circunstâncias fáticas envolverem o delito praticado, não excedeu ao ordinário. Com relação aos antecedentes, verifique que a ré é tecnicamente primária. A conduta da ré não foi desabonada. A personalidade não apresenta traços dissonantes que possam repercutir no apenamento básico. Os motivos do crime são os comuns à espécie. As circunstâncias não desbordar do ordinário. As consequências do delito são as normais ao tipo. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. Considerando o exame operado nas circunstâncias judiciais, fixo a pena base em um ano de reclusão e dez dias multa. Segunda fase. Verifico estarem presentes as seguintes circunstâncias agravantes. Artigo 62, inciso 4 do Código Penal, na medida em que a ré participou do crime mediante pague-promessa de pagamento, eis que recebeu dos correus Leandro Boldrini e Graciele Gullini o pagamento de seis mil reais em dinheiro, além da promessa de auxílio financeiro para aquisição de um imóvel. Artigo 61, 2B do Código Penal, tendo em vista que a ocultação de cadáver foi cometida para assegurar a impunidade do crime de homicídio, descrito no primeiro fato. Artigo 61, 2, a linha H do Código Penal, considerando que o crime foi cometido contra a criança, visto que a vítima Bernardo possui 11 anos de idade ao tempo do fato, conforme certidão de folhas 16.03, aumenta a pena provisória em três meses de reclusão para cada circunstância agravante. Presente também a atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 61, 65, 3D do Código Penal, considerando que a ré confessou durante a sessão de julgamento ter ocultado o cadáver da vítima, razão pela qual reduz a pena em três meses de reclusão. Assim, torna a pena intermediária em um ano e seis meses de reclusão e 14 dias multa. 3ª fase Na 3ª fase, ausentes causam especialmente diminuição da pena, pelo que torna definitiva a pena em um ano e seis meses de reclusão e 14 dias multa. Concurso material Por fim, reconheça o configurado concurso material entre os delitos, porque as condutas criminosas praticadas pelo réu são absolutamente autônomos. Assim, as penas privativas de liberdade aplicadas para os delitos devem ser somadas, de sorte que a sua condenação definitiva recai na pena de 23 anos de reclusão. Quanto à pena de multa, condeno a réu ao pagamento de 14 dias multa à razão de 1,30 do salário mínimo nacional, considerando a situação econômica da réu. Regime de cumprimento. Fixo, o regime inicialmente fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º A do Código Penal e do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.072,90. Assim, com relação ao regime de pena, considerando disposto no artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.736,12, deverá ser observado que a ré permaneceu presa preventivamente no período de 13 de 4 de 2014 até a presente data, totalizando 1.797 dias. Todavia, deduzido o período de pena já cumprido do total fixado, resta cumprir período de pena superior a 8 anos, na forma do artigo 33, parágrafo 2º A do Código Penal, pelo que vai mantido o regime inicial fechado. Reconheço a hediondez do homicídio qualificado praticado pelo réu forte no artigo 1º, inciso 1, da Lei 8.072,90. Réu Evandro Virganovics, homicídio simples. Primeira fase da dosimetria, a culpabilidade identificada como o grau de reprovabilidade da conduta, considerando as condições pessoais do imputado e circunstâncias fáticas envolverem o delito praticado, não excedeu ao ordinário. Com relação aos antecedentes, verifique que o réu é tecnicamente primário, consoante certidão de antecedente de folha 8357. A conduta social do réu não foi desabonada, a personalidade não apresenta traços dissonantes que possam repercutir no apenamento básico. Os motivos do crime são comuns à espécie, as circunstâncias não desbordaram do ordinário, as consequências do delito são as normais ao tipo, o comportamento da vítima e nada contribuiu para a prática delitiva. Considerando o exame operado nas circunstâncias judiciais, fixo a pena base em seis anos de reclusão. Segunda fase da dosimetria. Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantém a pena provisória em seis meses de reclusão. Terceira fase da dosimetria. Na terceira fase, os jurados reconheceram a causa de especial aumento prevista no artigo 121, parágrafo 4, segunda parte do Código Penal, tendo em vista que o crime foi praticado contra a vítima menor de 14 anos, tendo em vista que Bernardo possuía, na época dos fatos, 11 anos, pelo que aumenta a pena provisória em um terço, razão pela qual torna a pena definitiva em oito anos de reclusão. Da ocultação de cadáver. Primeira fase da dosimetria. A culpabilidade, identificada como grau de reprovabilidade da conduta, considerando as condições pessoais do imputado e circunstâncias fáticas envolverem o delito praticado, não excedeu ao ordinário. Com relação aos antecedentes, verifico que o réu é tecnicamente primário, consoante certidão de antecedentes de folha 8357. A conduta social do réu não foi desabonada. A personalidade não apresenta traços dissonantes que possam repercutir no apenamento básico. Os motivos do crime são comuns à espécie. As circunstâncias não desbordaram do ordinário. As consequências do delito são as normais ao tipo. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. Considerando o exame operado nas circunstâncias judiciais, fixo a pena base em um ano de reclusão e dez dias multa. Segunda fase da dosimetria. Agravantes e atenuantes. Na segunda fase, verifico estarem presentes as seguintes circunstâncias agravantes. artigo 61, inciso 2b do Código Penal, tendo em vista que a ocultação de cadáver foi cometida para assegurar a impunidade do crime de homicídio descrito no primeiro fato. Artigo 61, 2h do Código Penal, considerando que o crime foi cometido contra a criança, visto que a vítima Bernardo possuía 11 anos de idade ao tempo do fato, conforme certidão de nascimento de folha 1603. o aumento a pena provisória em 3 meses de reclusão para cada circunstância agravante. Assim, torno a pena intermediária em 1 ano e 6 meses de reclusão e 14 dias multa. Terceira fase da dosimetria. Na terceira fase, ausentes causas de especial aumento e diminuição de pena, pelo que torna a pena definitiva em 1 ano e 6 meses de reclusão e 14 dias multa. Por fim, reconheça o configurado concurso material entre os delitos, porque essas condutas criminosas praticadas pelo réu são absolutamente autônomas. Assim, as penas privativas de liberdade aplicadas para os delitos devem ser somadas, de sorte que sua condenação definitiva recai na pena de 9 anos e 6 meses de reclusão. Quanto à pena de multa, condena o réu no pagamento de 14 dias multa à razão de 1,3 do salário mínimo nacional, considerando sua situação econômica. Regime de cumprimento da pena. Fixe o regime inicialmente fechado nos termos do artigo 33, parágrafo 2º A do Código Penal e do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.072. Ainda com relação ao regime de pena, considerando o disposto no artigo 387, segunda parte, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.736, deverá ser observado que o réu permaneceu preso preventivamente no período entre 10 e 5 de 2014 até a presente data, totalizando 1.771 dias. Todavia, deduzido o período da pena já cumprido, total fixado, resta cumprir período de pena inferior a 8 anos e superior a 4 anos, na forma do artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, B do Código Penal, pelo que, fixo o regime e semiaberto. Disposições finais. Os condenados deverão permanecer segregados preventivamente para apelar da decisão, especialmente pelos motivos já expostos nas decisões que mantiveram a cautelar, uma vez que permaneceram ígidos os motivos que ensejaram o decreto prisional, agora, agregando-se ao fundamento da necessidade de assegurar-se a correta e exata aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente, em razão do juízo condenatório proferido pelo colegiado popular. Custas pelos réus, entretanto, suspenda a exigibilidade quanto aos acusados Edelvânia e Evandro nos termos da lei 1060-50. Recomende-se os réus à SUSEP devendo ser expedidos os PECs provisórios remetendo-se às VECs. Com o trânsito em julgado, escreva-se o nome dos réus no rol de culpados, remetam-se os BIS ao DINP, comunique-se ao DRE e forme-se os PECs definitivos. Registre-se, publicada em sessão, intimadas as partes presentes. Três passos, 15 de março de 2019, Susilene Engler, juíza de direito presidente do Tribunal do Júri. Muito obrigada.